Salve jogador caro! Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu irei palpitar sobre os jogos de hoje da terceira rodada da Champions League. Mas antes, eu irei pedir para você deixar o like e se inscrever para ajudar o canal. Vou dar 10 segundos para você fazer isso. Deixou o like? Se inscreveu? Então bora para o vídeo. Hoje terá 7 jogos da terceira rodada da Champions. O primeiro jogo será Barcelona e Shakhtar Donetsk, que será às 1h45. E o último jogo será Atverbe e Porto, que será às 4h. Vamos para os palpites. Aqui tá com o cara que vai dar Barcelona. Então vou dizer que vai ser 2x1 para o Barça. Esse aqui vai ser 1x0 Feyenoord. Aqui vou dizer que vai dar Neocastor só por causa do mando de campo. Ou seja, 2x0. Leipzig e Estreva Vermelha. Sem muita enrolação. 2x0 Leipzig. Agora vamos para esse jogo entre Young Boys e Manchester City. Aqui será um amasso do City. Então meu palpite é 3x0 City. E aí Obrigado.